Olá, a Rotax lançou em 6 de março de 2023 uma revisão do manual de operação dos motores Rotax série 912, que não era atualizado desde janeiro de 2016. Esse vídeo vai mostrar a diferença entre as duas revisões, tudo o que foi alterado nessa nova revisão. No canal está disponível há duas semanas uma aula sobre a operação do motor Rotax série 912. Se você ainda não assistiu essa aula, pare esse vídeo e assista ela primeiro. Você pode usar esse link que está sendo fornecido aqui ou o link que está na descrição do vídeo. Lá tem toda a descrição da operação do motor Rotax. Mas essa aula desse vídeo atual apenas apresenta as diferenças que foram lançadas no dia 6 de março de 2023. Eu sou Ricardo Pena, fui piloto de testes da Força Aérea e da ANAC e o intuito desse canal é trazer diversos assuntos de regulamentos e assuntos diversos da aviação em geral. A versão anterior do manual de operação do manual de operação do motor Rotax série 912 era de 1º de novembro de 2016, a revisão 0. A revisão nova, a revisão 1, ela é de 1º de janeiro de 2023 e foi lançada agora em 6 de março. A primeira alteração foi a inserção de uma nota na parte geral, dizendo que todas as informações são obrigatórias e devem ser seguidas. E também que o fabricante da aeronave é obrigado a fornecer todas as informações para os seus clientes. Na parte de limites operacionais, também foi inserido uma nota relativa à pressão de combustível. Essa nota diz que baixas pressões de combustível são permitidas, mas a pressão deve estabilizar em no máximo 10 segundos. E se não for, tem que ser determinada a causa e corrigida. A nota ainda fala que por características construtivas, flutuações de pressões de combustível na bomba de combustível são possíveis. Uma modificação estrutural feita foi a inversão entre a sessão de operação anormal e operação padrão. Antes, a operação padrão era o capítulo 3 e o anormal capítulo 4. Na versão atual, isso foi invertido. Na sessão de procedimentos anormais, foi inserido o procedimento de purgar todo o sistema de combustível se houver contaminação por diesel. Na versão anterior, ele apenas dizia que no caso de contaminação por diesel, checar o combustível. Agora, tem a ênfase para purgar todo o combustível se essa contaminação for detectada. Na sessão de procedimentos padrão, foram inseridos os passos de 2 a 4. Antes, só havia o passo 1, que era girar a hélice várias vezes no sentido de rotação e verificar se não tinha nenhum barulho estranho ou resistência excessiva e que tinha uma compressão normal. Então, foi inserido também o passo 2, que é verificar o movimento livre da válvula da manete em todo o seu percurso. O passo 3 também foi criado, que é fazer uma inspeção de se tem alguma coisa danificada, vazamentos e as condições gerais do sistema de exaustão. E, por fim, o passo 4, uma inspeção visual da parte mecânica e termal, se tem algum dano mecânico ou termal, nos sensores, nos atuadores ou nos cabos e na amarração desses cabos. Ainda na parte de procedimentos padrão, algumas pequenas modificações. No passo 1, antes era dito que você girava a hélice para bombear o óleo de volta para o reservatório. Agora, ele diz que é para você bombear o óleo residual para o reservatório. No passo 2, uma modificação também bem pequena, que antes ele falava que você girava para construir, para ter pressão. Agora ele fala que é para ter uma pressão contínua. Mais uma modificação bastante pequena ainda no cheque do óleo, no passo 3, onde ele falava que você ouvia o barulho, aquele arroto do motor. Agora ele fala que é um barulho audível. Também uma outra modificação bem pequena. Ainda, nos procedimentos de verificação da quantidade do óleo, aí sim uma mudança importante. Antes, no procedimento, só dizia para você checar o óleo e adicionar se fosse necessário. Nessa versão nova, toda uma nota que tinha dizendo como ler a quantidade, que você tinha que ter óleo de 50% da marcação até a parte máxima, e que no caso de um voo longo, você deixar mais perto do máximo, foi inserida uma informação que não existia antes, que é o consumo máximo permitido de óleo, que é 0,06 litros por hora. Essa informação não existia no manual anterior, e agora foi adicionada nessa versão do manual. Já no passo 5, mais uma modificação não significativa, que ao invés de dizer para instalar a tampa do reservatório de óleo, onde se faz a verificação, ele pede para você reinstalar, porque ela já estaria instalada antes. Ou seja, há uma mudança não significativa. Uma alteração importante foi feita na sessão de operação em clima frio, Cold Weather Operation, que no caso de gelo formado por umidade, a solução mudou. Antes, a solução, na versão anterior, era você ter um pré-heating, um pré-aquecimento do ar de entrada. Agora a solução mudou para um aquecimento do carburador, é a única medida efetiva. E aí ele fala para você olhar o manual deles, do fabricante, numa parte específica de como instalar um aquecedor do carburador. Então essa mudança é importante. Antes, para prevenir a formação de gelo por umidade, era requerido que você pré-aquecesse o ar de entrada. Agora não. É a instalação de um aquecedor do carburador. Foi feita uma modificação na sessão de performance e consumo de combustível, onde esse gráfico que mostrava o consumo de combustível foi removido e no lugar foi colocado essa tabela, válida para o motor ULS, o de 100 HP, e para o L de 80 HP. E aí tem então o consumo de combustível de acordo com o regime de voo. Então o que vale agora é essa tabela, porque esse gráfico aqui foi suprimido. Uma outra modificação estrutural feita foi na parte de descrição dos sistemas. A parte 6 de pesos não existe mais. Ela foi inserida dentro da parte 7, que era a descrição dos sistemas, que teve toda a sua estrutura redefinida e englobou os pesos, que era a antiga parte 6. Agora não existe mais parte 6 na versão nova. Da 5, pula direto para 7 e o conteúdo de pesos que antes estava na parte 6, está agora dentro da parte 7. A sessão de preservação e estocagem do motor também teve uma modificação. Foi incluída uma extensa nota citando a Advisor Circular 434B da FAA, que trata de corrosão em motores. Então essa nota tem um procedimento extenso de como preservar o motor, caso você vá estocá-lo ou guardá-lo por um tempo. E ele cita essa C da FAA, que traz bastante informação sobre corrosão em motores. E também foi incluído nesse procedimento de estocagem o passo 9, que é drenar todas as câmeras do carburador. Antes esse procedimento não existia, caso você fosse estocar o motor. Agora tem esse procedimento de drenar todas as câmeras do carburador. Bem, sumarizando o que foi visto, foi apresentado então as diferenças para esse novo manual de operação da série Rotax, emitido agora 6 de março de 2023. Onde fala, dentre os principais tópicos e das modificações estruturais, são flutuação da pressão de combustível que é permitida, nas condições que foram apresentadas, que você tem que fazer um purge do combustível se tiver contaminação por diesel. Mais procedimentos de inspeção pré-voo foram adicionados, conforme foi apresentado. Foi definido o consumo máximo de óleo em 0,06 litros por hora. No caso de gelo formado por umidade, o uso do aquecedor do carburador é a medida atual recomendada pelo fabricante. Foi criada uma nova tabela de consumo de combustível ao invés do gráfico. E, no caso de preservação do motor ou estocagem, foi inserida a C-434B informações sobre corrosão do motor. Espero que a aula tenha sido útil e que agora todos conheçam as diferenças apresentadas pelo novo manual da Rotax Série 912 para a operação dos motores dessa série. Lembrando que no canal tem uma aula completa sobre a operação desses motores. Se inscrevam no canal e quaisquer dúvidas e sugestões podem deixar nos comentários que eu responderei a todas elas. Bons voos!